Muito boa tarde a todos os que nos ouvem através do canal do Facebook do Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa. O meu nome é Marta Lourenço e sou a diretora do museu e hoje no âmbito do programa África no Monaco tenho sido muito animado com muitas manifestações científicas, culturais, dança, teatro, música, culinária, tenho sido bastante ativo e com muitos participantes. Hoje já tivemos um debate de manhã sobre museus e sobre a nossa colaboração em alguns projetos de conservação da natureza e também conservação do património e de coleções científicas com parceiros africanos e hoje eu tenho o maior prazer, a alegria, de estar aqui um bocadinho à conversa com a Lucília Choquela, amiga, colega, já há muitos anos, que é diretora do Museu de História Natural da Universidade Eduardo Mondelano desde 2007. Eu vou fazer uma apresentação rápida para quem não sabe quem é a Lucília. Ela é licenciada em Biologia, depois fez mestrado em Museologia em 1999 pela Reinhardt Academy de Amsterdão e interessa-se por Biologia Marinha, por Museologia, particularmente nas áreas da Educação, da Exposição e da Investigação. É autora do livro O Ambiente em Moçambique, publicado em 2011 pela empresa universitária da Universidade de Eduardo Mondelano e é também presidente do Comitê Moçambicano do Conselho Internacional dos Museus, aquilo que é comumente designado por ICOM Moçambique. E eu tenho o privilégio e a honra de lhe dar as boas-vindas, embora gostasse muito de abraçar, não é? E lhe dar um beijinho, mas lhe dar as boas-vindas nesta plataforma e agradeço-lhe muito a disponibilidade para ter esta conversa informal entre duas diretoras de museus, dois museus universitários com coleções de História Natural, que já se conhecem há muito tempo e, portanto, vai ser uma conversa animada e a primeira pergunta que eu te faço é onde estás? Primeiro, se estás em casa, se estás no museu e também a pergunta inevitável é Covid, não é? Como é que estamos de Covid? Qual é o impacto do Covid em Moçambique, por um lado, na tua vida também e no teu museu? Conta-nos lá. Obrigada, Marta, pelo convite. É pena, bem disseste, que não nos pudemos abraçar, não é? Apesar da distância, mas fico feliz de ver e de saber que estás bem. Realmente, a situação do Covid em Moçambique, como vocês têm tido a oportunidade de ver, os números estão a aumentar. Por isso, vamos entrar a partir do segundo domingo, na terceira fase do estado de emergência. Então, não vem... E bem disse só ante o presidente que um dos fatores por causa dos números estarem a crescer é a falta de observância das medidas de prevenção. E uma delas, que ele bem referiu, foi o distanciamento social e muita gente vai para a rua e não usa máscara. Pois é. E falando de impacto do Covid nos museus, uma situação que nós estamos enfrentados, como eu esqueci de dizer, eu estou no meu gabinete, trabalho no museu. Infelizmente, não faço quarentena, porque sou obrigada como diretora da instituição por estar aqui, mas é um prazer estar aqui. E, por outro lado, a porta na minha vida realmente mudou, no sentido de que... Mas ainda antes, posso interromper-te, mas o museu está fechado. Tu estás a trabalhar, mas o museu está fechado ao público. E os museus... Sim, exatamente. Eu ia chegar lá. É isso, é isso. Então, quanto à minha vida, é verdade que sou mãe de três filhos e eles agora estão em casa e a questão de gerir o que crianças fazem nesse tempo. Mas acho que está tudo nos carreiras. Falando sobre o museu, o museu está fechado desde o primeiro estado de emergência, que um dos decretos e institutos foi o encerramento das instituições culturais e o museu foi abrangido disso. Então, realmente, estamos a passar uma fase muito difícil. Nós não estávamos preparados para essa situação. Por quê? Porque já não temos visitantes. Por outro lado, a capacidade de nós chegarmos aos visitantes é muito reduzida. porque nós não estamos preparados, não temos a capacidade de usar as nossas plataformas virtuais, como eu digo, o WhatsApp, o Instagram. Só estamos a usar o Facebook, que foi uma das maneiras que nós conseguimos chegar aos nossos visitantes no dia 18 de maio. Mas isso também, como eu bem dizia, durante a celebração do dia 18 de maio, isso constitui... Deixa-se explicar, porque os nossos ouvintes poderão não saber, é o Dia Internacional dos Museus. Dizem também. É esta anual que se comemoram, enfim, o contributo dos museus à sociedade. E este 18 de maio de 2020 foi um bocadinho complexo e diferente, não é? Para todos os museus de todo o mundo, porque, enfim, dois terços da população mundial, como sabemos, no final de março entraram em lockdown e, portanto, estava toda a gente, quer os museus, trabalhadores dos museus, funcionários, quer os próprios públicos e as audiências, também em casa. Portanto, foi um Dia Internacional dos Museus bastante diferente. Diz, diz, Lucília. Sim. Então, realmente, nós sentimos essa falta de comunicação com o público, não é? E isso, como eu estava a querer dizer, nós estamos a ver o Covid como um constrangimento, mas, por outro lado, é como um desafio. Isso. Por quê? Porque nós, a partir de agora, temos que saber novas formas de estar e como relacionar com o público. Porque, dias ou mais dias, nós teremos que abrir ao público, não é? E, abrindo ao público, nós estaremos mais reduzidos. Vamos continuar com as medidas de confinamento, distanciamento social, isso tudo. Então, quer dizer que o número de visitantes que nós teremos vai ser menor. Então, nós temos que adotar outras plataformas de como chegarem a esses visitantes. É por isso que, durante a celebração, 18 de maio, o comunicado de imprensa que o ICOM nacional publicou, é que, mesmo com o Covid, os museus não vão às casas dos moçambicanos. Pois, pois. Não. Eu percebi. Então, estamos a ver que uma apresentagem menor da população moçambicana tem acesso a novas tecnologias de informação. Quando eu digo novas tecnologias de informação, refeço ao Facebook, ao Instagram, ao WhatsApp, eu vou dizer de uma maneira que são os, digamos, cidadãos privilegiados aqueles que vivem nas cidades. As zonas rurais, a dificuldade de acesso, nós vamos ter que conhecer muito por causa de outros fatores. Claro, a cobertura do sinal, desde logo. Exatamente, exatamente. Então, isso constitui um desafio para nós, que nós estamos situados na cidade de Maputo, somos um museu nacional, mas nós temos que tentar chegar a todos os cantos desse país. Então, é um desafio que nós enfrentamos agora e queremos que, a partir de agora, nós começamos a preparar, como é que vamos estar após a abertura, como é que nós vamos ter acesso aos nossos visitantes. Então, é isso que nós, como estamos a pensar. Mas, como também é sabido que nós, os museus, somos titulados por instituições. Como disse bem a Marta, nós somos titulados pela Eduardo Mandelani, mas também existem outros museus que são titulados pelo Ministério da Cultura. Então, cabe ao Ministério da Cultura e Turismo emanar diretivas para o funcionamento dos museus após o Covid. Então, nós estamos já, como parceiros do governo, nós estamos a tentar estabelecer uma plataforma de diálogo entre o Ministério da Cultura. Como é que nós vamos estar após a nossa... Como é que se vai reabrir, não é? Uma das... Os museus, os museus em Portugal, Portugal começou um bocadinho mais cedo, não é? O impacto do... Nem é começar mais cedo, quer dizer, houve... Na Europa começou primeiro e o caso espanhol penso que perturbou bastante Portugal e nós quisemos não... Enfim, não sofrer tanto como os espanhóis estavam... Infelizmente, sofreram. E então foi muito cedo, as medidas foram cedo, não é? E o que significa que nós, o nosso museu, o Museu Nacional de Estão Natural e da Ciência, tem, para além do museu em si, mesmo na rua da Escola Politécnica, no Príncipe Real, tem dois jardins botânicos, um que está logo ali, não é? Por trás do edifício principal do museu e depois temos o Jardim Botânico Tropical, temos a gestão dele em Belém, por trás dos pastéis de Belém. E os jardins botânicos sempre foram considerados pela Universidade e eu que estou inteiramente de acordo como um espaço importante nesta altura em que as pessoas estão isoladas, em que o mundo se está a fechar sob quatro paredes, não é? E que as pessoas ficam... Foi considerado um espaço... Os jardins, espaços muito importantes para a nossa própria sanidade mental e psicologicamente nós podemos ter, enfim, podermos respirar a ar puro, estar em contato com a natureza, etc. Portanto, os jardins fecharam a seguir ao museu. O museu fechou a 11 de março e os jardins fecharam a 23 de março. Foi mesmo quando foi... Ninguém podia mesmo sair à rua foi quando nós fechámos os jardins. E da mesma maneira também foram os primeiros a abrir. Portanto, os jardins abriram logo a 5 de maio e o museu só abriu a 19 de maio, um dia depois do Dia Internacional dos Museus. Mas as regras são incríveis. Não só dos museus portugueses em geral, como tu dizes, mas também a própria Universidade de Lisboa tem imposto umas medidas bastante significativas para o nosso trabalho. Portanto, nós estamos com controle de temperatura à entrada, estamos com alternância de teletrabalho, portanto, uma equipa está a trabalhar uma semana ou outra para trabalhar outra semana. Temos testes, a Universidade está a fazer testes sistemáticos a todos os funcionários e os professores e os docentes e tudo, para além daquela desinfecção das superfícies, etc. E, portanto, isso logo desde o princípio. Mas quando a obra ir ao público isso ainda torna essas medidas ainda foram tornadas mais complexas, aí tivemos que olhar de facto para o ICOM internacional, tivemos que olhar para o ICOM Portugal, tivemos que olhar para a Direção-Geral do Património Cultural, Ministério da Cultura em Portugal, olhámos para tudo e à luz disso, das medidas do Ministério da Saúde e também daquilo que a Universidade estava a recomendar, nós mudámos completamente o museu. Quem for hoje ao museu, por causa do Covid, não conhece o museu. Desde logo o circuito é completamente diferente, é um circuito unidirecional, as pessoas não podem andar a deambular pelas diferentes salas, entram, não podem voltar para trás, está? Ok. É a vida. É definido o roteiro. Exatamente. E tem outro ponto de saída. Tem outro ponto de saída. E a circulação das pessoas, do público, não é a mesma que a circulação que nós funcionários fazemos. As casas de banho, por exemplo, não são as mesmas. Tudo o que é desdobrável, panfleto, etc., foi retirado da circulação e substituído por QR Code, sabes? QR Code. Nós tínhamos duas salas interativas, uma de física, de instrumentos de física para fazer módulos interativos, enfim, princípios de física, etc., e outra de jogos matemáticos, tivemos que usar essas duas salas em que as pessoas tocam, aliás, tivemos que fecharmos essas salas, agora, até ver, não é? Mas, pelo menos, este momento não é possível fazer. As pessoas têm que usar máscara no interior do museu, quer nós, funcionários, quer os visitantes. E, claro, o reforço digital, quer dizer, este programa, por exemplo, o África no Monaco, que era um programa que tem vindo a ser preparado pela Marta Costa e outros, enfim, mas porque soube coordenação da Marta Costa desde há meses, teve que ser todo mudado para o digital. Mas, sabes que uma coisa, isto obriga-nos a gente a organizar-se, sabes? Sim, e uma pergunta, uma das coisas que nós temos notado dos nossos setores tem menos orçamento em relação a outros setores, não é? E uma coisa, pela minha experiência, visita vários países, a situação, digamos, não posso dizer que é igual, mas também o setor de cultura, digamos, os museus, em relação à saúde, em muitos países recebe menos orçamento. Então, como é que a universidade, eu acho que teve que haver um investimento, não é? Então, eu queria saber da Marta, qual foi o investimento que a universidade deu para vocês avançarem nesse sentido de poderem dar face aos constrangimentos ligarmos ao Covid? Bom, para já, quer dizer, não há assim nenhum constrangimento específico, mas para, não, não há nenhum investimento específico, mas, por exemplo, a universidade está-nos a dar todas as máscaras, um kit de máscaras, de luvas, que nós entramos quando entramos, quando é, portanto, a segurança, garantir a segurança, mas não é só nós, museu, não é? Garantir a segurança de todos os funcionários e também esta questão que me parece muito importante, de facto, porque não há assim tantas, tantas organizações e instituições a fazer testes sistemáticos aos funcionários, percebes? Isto parece-me muito importante, portanto, é de facto preocupar-se com a segurança sanitária dos seus funcionários, porque se os funcionários estiverem doentes e infectados, também depois o público, põe em risco o público, não dá confiança aos visitantes, etc. Portanto, eu acho que esse aspecto foi muito, muito, muito importante. e depois, por outro lado, nós usamos, aliás, estamos neste momento a parasitar uma plataforma que é da universidade, que é a plataforma que já existia para as aulas, não é? Para as aulas que está aí. Portanto, eu acho que nesse aspecto, nós, museus que estamos dentro de uma universidade, até somos privilegiados, porque temos esta infraestrutura, quer dizer, não quer dizer que estivéssemos preparados, acho que não estávamos, mas temos pelo menos a infraestrutura ao nosso dispor, é só pegar nela e usá-la para o serviço, para o serviço da nossa missão e dos nossos objetivos, porque, de certeza, que os alunos também da Eduardo Mondelano também não estão a ter aulas presenciais, certo? Não, sim, estão a usar essas diferentes plataformas, mas uma coisa, que até falou muito bem, eu vou, nós temos que, esse é um bom exemplo para nós, e também nós temos que usar a oportunidade de estarmos dentro da universidade, não é? Então, se existe uma plataforma que é usada pelos alunos, por que não as instituições culturais usarem? Então, eu acho que nós podemos... Por que é que nós temos que inventar a roda, não é? Se a roda já está em tratamento. Exatamente, quer dizer, temos que usar a infraestrutura que já existe ao nosso dispor, que normalmente até é robusta, porque existem técnicos, etc., informática, etc., porque é preciso para dar aulas a 300 alunos, 500 alunos, não sei o que, etc., e portanto, eu sou o mais possível a favor de utilizar e mobilizar os recursos da universidade em nome do museu, que no fundo também é levar a universidade à sociedade, não é? É fazer aquele papel de janela, de janela entre a universidade e a sociedade. mas eu acho que também uma das coisas nós temos que, tu bem, não vamos inventar a roda, a roda já está, não é? Eu acho que o que precisamos é potenciar-nos cá dentro e buscar as plataformas que estão ao nosso redor, não é? E temos a facilidade de estar dentro de uma universidade e acho que isso é uma mais-valia, não é? O que é que eu acho que é mais difícil é mudar a mentalidade, estás a perceber? Porque há aqui um certo problema. Há aqui um certo problema. Por um lado, nós que trabalhamos em museus, vivemos muito do contacto com o objeto, com as coleções, quer dizer, não há maneira de substituir. Quer dizer, se tu fores, depois já não estar a falar em fósseis e que são a nossa, não é? Fósseis ou instrumentos científicos ou globos ou livros ou desenhos científicos, etc. Imagina tu o que é quer dizer, a diferença entre ver a Joconda ou a Ronda da Noite do Rembrandt, não é? No Raik, que dizia-me de Amsterdão e estar a ver uma imagem digital no Google Arts ou assim, uma coisa. Quer dizer, é importante por causa da acessibilidade e isso é que é fundamental agora na altura do Covid é porque a questão não é a substituição, é tornar acessível o que não está acessível temporariamente, não é? Não sabemos até por quanto tempo, mas portanto, a questão do digital nos museus para mim coloca-se como apenas e exclusivamente como uma questão de acessibilidade. Para as pessoas que estão em Maputo poderem, por exemplo, ter acesso a esta nossa conversa. Exatamente. Estás a perceber? Mas não é para substituir, isso a gente nunca se pode entrincheirar aí nessa coisa. Temos sempre que defender os objetos, as coleções e a experiência vivencial que é estar face a face com um objeto real da natureza ou do conhecimento ou da arte ou o que for, não é? Portanto, eu acho que para essa mudança para o digital nós não estávamos mentalmente preparados. Preparados. Isso é verdade. Uma das coisas que eu queria, que não encontrei, acho que se não encontrei, se vi mal, é a nossa como lidar com as coleções, porque bem disse a Marta, nós tocamos, cada dia tocamos. Eu toco hoje, amanhã vem alguém, então isso é uma cadeia. Então, gostaria de ter a experiência de Portugal, como é que vocês estão a lidar com essa situação? Olha, eu vou te mandar, essa parte ainda não temos completamente preparada. Estão os curadores neste momento a debruçar-se sobre o, enfim, o plano do regresso na vertente de coleções, acesso a coleções, acesso real, e, em princípio, no final da próxima semana deve estar pronto. Está a ser coordenado pela Judita Alves e está a envolver quer os curadores, quer as conservadoras restauradoras. mas nós vamos impor, como já muitos museus de resto estão a impor, uma quarentena pós-acesso. Neste momento as coleções estão embargadas, não é? Mas depois sejam livros, sejam peixes, sejam frascos é diferente, depois depende muito dos materiais, sabes, cada coleção vai ter o seu, vai ter a sua vertente, a sua especificidade, mas as coleções neste momento ainda não se podem aceder, as coleções do nosso museu, só dia 15 de junho é que vão ser desembargadas, o plano está a ser ultimado, eu depois partilho contigo, aliás como posso já partilhar da parte do público, que esse já está feito desde o dia 18, tinha que estar, não é? Mas vou partilhar contigo o plano de acesso, vamos comentar, de acesso às coleções e tenho imenso gosto em mandato assim que estiver pronto, isso mais possível. Mas temos que ter cuidado, mas temos que ter cuidado também. É verdade, sim, é isso, e também uma das coisas, nós somos parceiros, eu acho que nós devemos aprender uns com os outros, e quem tem maior capacidade, maior experiência, que ensine os que não têm, por isso que a parceria é esse win-win, não pode ser alguém que esteja criado, então eu acho que nós gostaríamos de ter, isso seria também para nós, como museu, e também como ICOM, espalhar essa experiência como países mais desenvolvidos estão a lidar com as coisas dos museus, eu acho que... Aqui nem é o caso, é só porque a gente apanhou o Covid-1, estás a perceber? Exatamente, concordo consigo, sim, sim, porque vocês... Mas há uma coisa que irrita, é dizer, cada vez que eu vou ao Brasil também é a mesma coisa, há sempre, nós temos esta língua maravilhosa, não é? que nos une, que nos faz com que a gente se entenda, se eu for de avião e até a Maputo, quer dizer, eu abro o avião, saio do avião, as pessoas falam a mesma língua que eu, isto é uma coisa absolutamente maravilhosa, não é? Sim, sim, exatamente. Portanto, nós temos esta capacidade incrível de comunicar e de trabalhar em conjunto. Comunicação mais fácil. Há uma série de coisas nas nossas vidas, na espuma dos dias, é a mesma coisa com o Brasil, quer dizer, a gente diz sempre, ah, temos de trabalhar em conjunto, temos de trabalhar em conjunto, mas depois na vida acabam por um monte de coisas não se proporcionarem e eu tenho imensa pena e eu acho que agora contigo, e isso era uma pergunta que eu também gostava de fazer, era o que é que tu realmente gostavas, repara, nós agora somos diretoras, tu já és desde 2007, eu sou desde há um ano, ainda não, chega há um ano, ainda sou uma diretora recente, mas o que é que tu gostavas, que desejos é que realmente tu tinhas de colaborar connosco, o que é que a gente pode fazer em conjunto, em conjunto, Lucília? Uma das coisas boas e logo acho que foi, eu estive a rever umas coisas, em 2015, nós tivemos uma boa participação vossa da assessoria em questões de taxidermia, foi muito bom, das coleções, se as coleções ou estão naquele estado que estão, foi graças à formação que tivemos com vocês. por outro lado, o projeto que está a correr hoje, agora, com o Museu de História Natural, com a Bionet, é isso, está a alavancar as nossas coleções, não só em termos de conservação, mas também em termos de taxonomia das coleções, e, por outro lado, o que queremos no fim do projeto é a divulgação das coleções, através de exposições, ou através de dar incentivos com os visitadores. Então, acho que nós já temos uma plataforma de trabalho que queremos continuar. É certo que o projeto, mas a memória não me falha, vai terminar no próximo ano, não é? Então, nós queremos... A Bionet, estás a falar de Alexandre da Cartaxana, é isso? Exatamente, sim. Acho que sim. Então, nós queremos que, após, é certo que os financiamentos hoje estão cada vez mais... Pior. é apertado, e agora vamos ressentir mais após... Muitos países, ou, digamos, os prováveis financiadores, terão que, primeiro, resolver a questão econômica dos próprios países, e depois é que podem nos ajudar. Então, nós, o dinheiro é fundamental, mas também a experiência, como estávamos a falar há pouco tempo com a Marta, você já tem algumas diretivas como lidar com as coleções, o público. Então, é essa a troca de conhecimento, que não existe dinheiro, mas existe uma colaboração, através, por exemplo, essa plataforma que estamos aqui a usar, é uma plataforma benéfica, nós estamos aqui a conversar, mas o nosso já estamos a fazer exatamente, planos, eu acho que é uma boa ideia, nem tudo que precisamos fazer precisamos de dinheiro, mas precisamos de primeiro pensar e de ter... E atitude virada para fora, para colaboração, para o serviço, não é? Exatamente, eu acho que, numa primeira fase, e também não quero ser muito ambiciosa, no sentido que eu quero fazer aquilo impossível, porque a ambição, nós todos sonhamos, queremos, não sei o quê, mas eu tenho que também ser um pouco honesta com a realidade e também ver agora a realidade de outros países, porque acredito que o Estado que Portugal estava há uns... no início de janeiro, não está hoje, nem tudo, por causa da... Então, a economia deixou, então é preciso após, digamos, porque eu também, o que eu acho, quando faço a minha análise, o Covid é uma coisa que vai ficar, vem para ficar, então nós teremos que nos habituar, vai ser uma doença como uma doença normal, alguém tem Covid, então eu acho, com isso, isso quer dizer que nós não podemos parar no tempo, temos que avançar, é por isso que eu acho que nós com essas pequenas ideias podemos comparar. Claro, não, isso mais possível, também concordo contigo, o teu desejo corresponde ao meu, que é cada vez mais haver trocas de experiências e usando essas plataformas mais uma vez, porque também não sei qual será a próxima vez que nós voltaremos a entrar no avião, sabes? E, portanto, temos que continuar a comparar, temos que continuar a trabalhar, temos que continuar a cumprir a nossa missão, temos que continuar a chegar a mais gente, usar é tudo, lá está, uma questão de acessibilidade, não quero dizer que nós agora, de repente, mudamos o museu todo para o Zoom, nem pensar, mas significa que vamos chegar a mais gente e que vamos trabalhar com mais pessoas, não é? E uma das coisas, tu já terias pensado antes que poderia ser essa plataforma de comunicação com outros países, acho que era só usares o WhatsApp e quando quiseres, dependendo do financiamento, podes apanhar um avião e ir até lá, mas agora... Agora não, claro, claro. Então, eu acho que temos que ser realistas e pensar na nova realidade que nos é imposta, não é? Claro. Olha, Lucília, nós estamos a aproximar do fim da nossa conversa, mas eu não queria que tu deixasses de apresentar, já estamos a falar do teu museu, as pessoas já ouviram os Lamirés, o Museu de História Natural, a Universidade de Eduardo de Mondelã, também me ouviram a ti apresentar, mas eu queria que tu deixasses aqui, fizesse uma apresentação do teu museu, da história e dos objetivos, quais são os grandes desafios hoje, quais são os grandes desafios hoje, no teu museu, para os nossos ouvintes no Facebook, faz-nos lá uma pequena apresentação. Sim, eu vou fazer de uma maneira resumida o que é realmente o Museu de História Natural. Este museu, data de 1913, estamos instalados no edifício Manuelino, que acho que vocês, como portugueses, conhecem o que é Manuelino, porque acho que vocês têm muitos edifícios de estilo Manuelino. Temos coleções de História Natural e temos uma coleção de notonografia. E temos, de História Natural, eu me refiro a peixes, insetos, mamíferos terrestres, marinhos, aves e, como fatores emblemáticos, digamos, que são, digamos, os chamarizes para os visitantes vir ao nosso museu, hoje temos a coleção única de desenvolvimento de embrenados e elefantes, temos o selecanto e temos a coleção etnográfica. A coleção etnográfica tem objetos históricos que estão ligados aos povos, ao povo moçambicano, às várias etnias que o Moçambique tem. Como missão, nós temos a missão de preservação do património natural e cultural de Moçambique e como visão, nós queremos ser uma instituição que faz estudos de biodiversidade e queremos também ser uma instituição regional de estudos de biodiversidade. É por isso que nesses estudos de biodiversidade, nós, em parceria com vários parceiros, nós, os estudos das nossas coleções, além da parte taxonômica, também tem a parte molecular, graças ao financiamento dos nossos parceiros. Uma das coisas que eu gostaria de salientar, que é o, digamos, o ponto fraco deste museu é a capacidade de recursos humanos adequados a desempenhar as funções do museu. Eu digo funções do museu, aquelas que nós conhecemos que são as principais funções de investigação, de educação e exposição. Infelizmente, temos técnicos, nossos técnicos estão a crescer, mas é preciso haver uma formação capazes de desempenhar as funções do museu. Fico muito contente pelo crescimento na área de investigação, principalmente, mas isso foi graças, apesar dos poucos investigadores que temos, mas também foi graças ao próprio empenho dos investigadores e também a parceria que nós temos com vários parceiros. digamos, Portugal é um dos nossos parceiros, temos a Itália, então, isso, a investigação, pelo menos, deste museu está no bom ritmo e eu acho que se nós tivermos a possibilidade de ter mais investigadores, acho que este museu vai ter uma, a investigação vai estar em um ponto alto. Mas, por outro lado, também quero acreditar que outras funções como a educação e a exposição também poderão se alavancar as funções destas. Claro, porque uma coisa tem a ver com a outra, não é? Exatamente. Melhor a qualidade do conhecimento produzido, seja por nós dentro do nosso museu, seja por aquilo que vem de investigadores externos, projetos, etc., melhora a qualidade da nossa apresentação e comunicação. Exatamente, sim. É por isso que temos a mesma moeda. Doas coisas, já, exatamente. Olha, e onde é que as pessoas podem encontrar o teu museu, as pessoas que não moram em Maputo, que não têm a felicidade de morar em Maputo, que é linda, onde é que podem encontrar o teu museu? Existe, tem uma website, não é? Sim, tem um website, tem um website, temos a nossa página do Facebook, então, por exemplo, agora que estamos nessa fase, essa rádio, muita gente tem acesso ao museu através da nossa página do Facebook. fantástico. Então, olha, não sei se a gente está a seguir, mas enquanto diretora, dou já a ordem, para se não estamos a seguir o Facebook do Museu de História Natural da Universidade Eduardo Mondelã, passamos de imediato a seguir, faz favor, Marta Costa, de pôr lá o clique no like e não sei o quê. e pronto, acho que, enfim, olha, vamos falando, tu agora, o que é que vais fazer a seguir? Quando desligares, o que é que vais fazer a seguir? Não, vou acabar umas coisas que tenho que acabar e depois vou para casa. Sim, olha, eu vou corrigir exames. Mas vamos falando, diga? Vamos falando, eu vou corrigir exames, agora tenho que desligar porque eu vou corrigir exames. mas eu gostei muito, eu acho que, realmente, acho que essa plataforma nos facilita, não é? Nós podemos ver a cara de outra pessoa, então acho que vamos conversar, não é? Mesmo pessoalmente, sem dizer, porque agora hoje conversamos por... Hoje foi uma primeira conversa, hoje. Exatamente. Agora é sem parar, nunca mais paramos. Exatamente. É isso. Então, vamos. Então, beijos a todos. Muito obrigada, muito obrigada Lucília e obrigada também à nossa audiência que espero que tenha sido vasta, o tão vasta quanto possível, num dia de calor imenso, numa sexta-feira. Ah é? Quantos graus? Não sei, vai em 32 para aí, não sei. Então está todo mundo na praia. Está calor. E cautela, saúde, manter a segurança e vamos falando. Muito obrigada, Marta, agradeço o apoio sempre da Marta Costa que tem sido fantástica neste programa. O programa África no Monaco vai continuar, às cinco da tarde temos Salvo Erro Música no Instagram Dia da África, fazem favor de ir já imediatamente para lá, não, ainda falta uma hora. mas ontem foi fantástico, hoje vai ser também fantástico e ainda há mais uns rabinhos do programa extraordinário que está a ser com tanta divulgação do trabalho magnífico de tantas organizações africanas e tantos grupos culturais e da sociedade civil e que usaram o Monaco como o veículo de dar voz a chegar a mais gente também. Lá está. É que o mundo, por um lado, é verdade que o mundo se fechou na altura do Covid, mas ao mesmo tempo se alargou muitíssimo, não é? O mundo de toda a gente se alargou muitíssimo e da cultura talvez ainda mais do que nenhum, porque, quer dizer, não há futebol, não há nada, portanto, as pessoas, os concertos, todas as palestras, as atividades, a ópera no Facebook, no Instagram, etc., tem sido uma profusão de cultura como o mundo nunca viu nas últimas décadas, não é? Um beijinho grande, Lucília. Ao outro. Obrigada, Marta. Obrigada. E obrigada a todos os que nos seguiram no Facebook. Até à próxima.